Olá meus amados, hoje é dia 4 de setembro e é muito bom estar com você aqui no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 858 Durante as vésperas vi Jesus que me olhou com doçura, bem fundo na alma, palavra dele agora Minha filha, tem paciência, agora falta pouco Esse olhar profundo e essas palavras introduziram em minha alma força e vigor, coragem e uma extraordinária confiança de que cumprirei tudo o que me é exigido, apesar das enormes dificuldades e essa estranha convicção de que o Senhor está comigo e de que com Ele Tudo posso, não me importo com todos os poderes do mundo e de todo o inferno Tudo tem que desabar diante do poder do seu nome Deposito tudo em vossas mãos, ó meu Senhor e meu Deus Único guia da minha alma, guiai-me de acordo com os vossos eternos desígnios Olha que lindo Santa Faustina diz aqui, né? Agora eu sei, vai ser difícil, mas eu vou conseguir, eu tenho essa certeza no meu coração E por que eu tenho essa certeza? Porque com Jesus eu posso tudo Nós também precisamos ter esta certeza de Santa Faustina dentro de nós Pra ela era a missão da Divina Misericórdia Pra você é a sua cruz de cada dia, pra mim é a minha Cada um de nós tem as suas dificuldades Não pense que a minha vida é facinha Que eu tô aqui sempre rezando, que tá tudo cordeirosa aqui na minha casa Não é assim E pode ter certeza que de todo mundo é difícil Porque todos nós estamos nesta vida e esta vida é uma luta Ela mesma nos disse Se a sua luta é de um jeito, a minha é de outro Tem gente que luta por um emprego, tem gente que luta por dinheiro, por um salário Tem gente que luta pra estudar numa faculdade Tem gente que luta por comida, tem gente que luta por santidade Tem gente que luta por isso, por aquilo Mas todos temos a nossa luta Às vezes a gente vê as pessoas tão perfeitas no Instagram, no Facebook, na internet Que parece que só a gente luta e que os outros ninguém tem problemas, né? Mas sim, nós temos problemas Só que Santa Faustina tá nos dizendo Quando a gente tá com Jesus Essa luta, essa vitória já é certa Porque Ele nos garante a vitória Lutar com Jesus é diferente A gente sabe que vai ser difícil Mas a gente repete com Santa Faustina e com São Paulo Tudo posso naquele que me fortalece Jesus, eu confio em vós A gente tá com Jesus A CIDADE NO BRASIL